Até aqui eu vou só ocupar Mais uma cidade aí pra você, Kotick Pode colocar Coração de Leão Indumento da Dama Minha força e sabedoria são seu Minha força e sabedoria são seu Depois de você, Napoleão, nós temos o Rob Show O Rob Show não vai ter problema de pegar a cidade aqui porque ele estava muito forte Só tem 10 na guarnição, ainda assim vai perder 2 Como? Vai ter que lutar então, nossa, não está esperando que você fosse perder exército aqui, verdade Brincadeira, hein? Eu só não comecei jogando Valheim hoje porque eu estou com muito sono Aí eu comecei jogando Valheim pra dar uma acordada Depois ver se a gente acha o lugar lá do penúltimo boss do Valheim Coelhos, meu filho, Minha força e sabedoria são seu Albares Albares Como é que estão os Albares servindo a Penelotonia? Esta bonito Não, não é um fácil. Cuidado pelo inimigo! Eu vou ser expostado! Pronto, acerto, acerto! Torre, 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 torre! Torre! Não, 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 ok. Para a senhora! Luz! Para a senhora! Cuidado! Corre! Edwards! Sim, senhor, rapidamente! Pegue seu nome! Ah! 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 Ah, a munição vai sobrar essa batalha aqui, essa batalha não tá difícil. Só que por algum motivo eu juro queira matar dois escudeiros meus. Knights of the Hell! Tolled with Domian! At once! At once! At once! At once! At once! At once! Righteous! At once! Vai! At once! At once! Presidenta de Quetonia! Estão Point swim! Fato! Um pão! Um bom chão! Especimentos! Estão esperando eles! Quais ordens? Para o mundo! Especimentos! Especimentos! Ligantes! CLEAR IT! HOPE IT IS! FIRE! Knights OF THE AIR! Tente! 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 Morte, FAME! Está no avanço muito, calma, calma, contém emoção. Rápido, avanço! Apenas em seu pedido! Albedeiros, vá! Matem os inimigos de Tretónia! Prontos para o ataque! Estamos prontos! Vem para cá. Vai segurando aí que a gente já volta, a gente dá uma volta lá atrás. Vem para cá. Vem para cá! Para a senhora! Para a senhora! Vem para cá! Vem para cá! Prontos para as ordens! Vem para cá! Vocês podem ficar aqui, arqueiros! Prontos, rapazes! Vá para os cachorros! Vá para os cachorros! Vá para os cachorros! Prontos para a batalha! Prontos! Vá para os cachorros! Vá para os cachorros! Bem-vindo para cá na bait da bait! O rei! Vá para os cachorros! Vá para os cachorros! Agora a gente vai para cá! Vira para cá! A baita questão desorganizada! A baita questão desorganizada! Estamos chegando ai! Aguenta ai gente! Não tem nem machado de fogo! Ah tá! Ah não! Você não vai acabar a batalha não! O cara já correu esse cara também? Então agora aqui ó! Agora daquele jeitinho que a gente gosta! Bem bretoniano! Vamos lá! A cavalaria vem com tudo! Pela retaguarda do inimigo! Passou por todo mundo! Cataputa vem! Dá um tiro! Acertou metade das nossas tropas! Vamos lá Bretonia! For the lady! For the lady! Nossa! É! Não é para menos essa vitória ai! É segurar como essa bronca ai! Tem gente que está lutando! Tô perdendo vida com o escudeiro aqui! Ou é? Enfim! Pera ai! Pera ai! Pera ai! Pera ai! Beleza! Jantar pedido! Aqui pode ocupar também! Aqui vai para Kotick também! Estou jogando uma responsabilidade com o Kotick que eu quero ver você pegando essa bronca ai! Ah! Eu não estava com a cabeça da dama! Por isso que eu estava apanhando tanto para eles ai! Logo menos estaremos! A adição da perda de vigor é bom e pode colocar 2 de acertar para você! Eu vou deixar aberto aqui ai eu assisto quando for jantar então! Vai demorar um pouco para chegar ai! Jogo de Navezinha é Piu Piu! Mas depois eu olho! Ahn... Acho que não falta mexer em ninguém! Nagarit! Vou melhorar a pedreira de mármore! Silvânia! Vou melhorar a Ashen para o level 3! Stirland! Coloca a Forja! Se eu pudesse ver quanto eu já estou ganhando de armadura das Forjas! Mas não tem como saber! Mas se a gente pegar por exemplo a armadura base do escudo dele na frontaria... A armadura base dele é 70! Aí eu tenho os buffs que eu dou para o... Para o Duen né! A armadura dele está 90! Aqui... A armadura dele é 12! Então vai para 82! Então por enquanto eu estou... Em teoria eu devo estar ganhando mais 8 de arsenal! Né! Porque 70 mais 12! 82 sobra 8! Vai chegar em 90! A meta! A meta é que o camponês tenha mais armadura que o escolhido no final do jogo! Mais... O que é? Né! É só passar o de novo! Bom 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 Você deseja o favor das mulheres? Toca a mim, mas tem que terminar de bater nos vampiros primeiro ... ... ... ... ... ... ... Lembrando também o bagulho que eu ia contar pra vocês na minha viagem, velho. No sábado, às 11 da noite, o lugar que eu tava é quase beira-mar, assim, a hospedagem que eu tava. E ia ter um evento lá pra Iemanjá, né? As praias de São Paulo tem muito disso, né? E aí, meu, os caras falaram, vai começar às 11 da noite. Falei, beleza, às 11 da noite, não vai dar pra eu vir ver porque tá tarde e sei lá quanto tempo que demora pra acabar. Meu amigo, o negócio durou 7 horas, gente. 7 horas. Foi das 11 às 6 da manhã. Meu amigo... Não, eu tava em Taian, velho. Acordei várias vezes durante a noite com os batuques dos caras lá. Até fui perguntar pro meu amigo que é da Umbanda, eu falei, ô, só procura isso daí. Não é normal os caras ficarem 7 horas na festa de Iemanjá? Falei, mano, super normal. Eu falei, caralho, não é possível. Eu falei, caralho, não é possível. Eu falei, caralho, eu vou abrir a lese de Iemanjá. Você tem que buscar as caras que estão, e você tem que buscar as caras que estão no meio da sua. Você se cerca para mim depois da sua. Você tem que buscar as caras que estão nesse meio da sua. Eu falei, você vai ganhar sucesso da sua. também, né? Ele vai fazer um uso melhor disso que eu. Tô pedindo me deixar em acampamento pelo menos no jogo. Não tenho mais o que colocar pra você, Maga. Sinto te dizer isso. Paladino, aqui. Ele vai ficar pitando pra sempre se levar pra ele, não tem o que colocar. Tá aqui, a gente poderia ir pra onde? Altar da Cifarrubra ou Forja da Perdição. Eu acho que tem muita cidade ainda pra pegar aqui, né? Apesar de pegar esse altar... Ah, mas esse aqui vai pegar o altar da Cifarrubra, provavelmente. Ou eu descer pra pegar a Baía dos Escombros ali. Que deve ser até melhor. Então, vamos pra esse daqui de baixo mesmo? Tirei uma capital do... Muito bem. Pra ele parar de recrutar a Copa Elite. Francisco de Bois. A Mara Fissola daqui apanhou? É, se o Alassar tá machucado, imagina que ela bateu nele. Ou eu vou tomar uma boscada agora, vamos descobrir. Ah, acho que ela perdeu mesmo. Não vou liberar ninguém. Aqui eu vou passar pra Illyrian se der. Quer dizer, Ivreze. Ivreze. Agora falta pegar Arnheim só. Aí fica com a província inteira. Aí eu posso deixar os caras se virarem aqui, porque se eu ia morar, o Malekith sozinho não vai conseguir brigar contra as 5 facções de Elfo. Aqui, o Light estávado. Aqui, o Agora eu saio. Meus passos são guiados. Minha força e esperança é um despedaçador. Quem é você mesmo? Ah, tá. Vamos pegar uns carentes daqui. Vamos mijar mais reais. Arqueiros. Vamos pegar uns arqueiros desse aqui. Aí, herói, você tá com uma maga, né? Como é que eu não vou usar bandido? Não vou pegar herói face desse aqui. Não vou pegar um com face. Eu tô aqui com um cavaleiro pegas pra você, né? Vamos pegar uns cavaleiros pegas no real. Eu sei que vai comer minha renda porque eu não tenho voto ainda. Mas só a questão de eu liberar a parada lá. E vamos pegar também os cavaleiros terrestres. Pode ser... Dois desses. Ok, o George subiu de level. Pode colocar... Esse daqui. E... Rob Show. Vamos voltar pro Império ali pra gente ajudar aqui. Nossa, dá toda essa volta, velho. Mesmo um porto aliado. Aí é foda, hein? Vamos ver que pegar esse pontão dos escombros. Vamos lá pra cima tentar ajudar o Boris com a atacar unidades e tal. Porque tá sofrendo com o ar aqui, marido. Nagarit. Por enquanto não vou fazer nada aí. Lionese e Arsenal pro level 4. Mais duas armaduras pra todo mundo daqui a pouco. Tempohoff pro level 3. Silvânia do Sul. Silvânia do Sul. Muralha melhorada. Stirland. Muralha melhorada. Muralha aqui. E fazenda já tem, então faz um moinho. Ok. 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 Eu vou beber água gelada aqui agora. Vai cair em três gotas da minha queimadura de água gelada. Eu me senti numa frigideira que tava muito tempo no fogo. Quando você põe água nela faz... Essa foi a sensação. Ok. 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 Cara, eu gosto. Eu não gosto de ficar queimado. Mas eu adoro ficar no mar, né? O mar tava maravilhoso. Esse final de semana que eu fui. A água tava quentinha. Tudo bem que umas crianças estavam mijando lá, provavelmente. Mas tava quentinha a água. Não tava tão agitado. A única praia de São Paulo que eu não gosto é a Praia Grande, velho. A Praia Grande é muito lotada, gente. Ah, que eu fui mesmo lá de Taiaí, meu Deus. Tava vazio, velho. Em volta de mim, tipo, não tinha nem 30 pessoas. Um sábado. De manhã até as duas da tarde que eu fiquei. Hotel do Jequiti, sei não, velho. E aí, se algum de vocês tiver parente que tem a casa na praia, me dá o contato aí. Ok. Luen, vamos para cá. Tem uma peste rolando nas terras aqui, mas... Eu pego meu descanso. Ah, mas você é da Bahia, né? E vai longe pra caramba. Não tem nem como. Adoraria conseguir ir, mas... Não consigo. Vixe, o Aegir veio aqui, velho. O Velikon me manda. O que é isso aqui, mano? Hirefna Stribio. Acho que é a filha dele, né? As duas filhas do Aegir. O capacete antigo do Aegir era muito mais legal, velho. Guardiã de Bretonha. De qualquer forma, eu não vou alcançar ainda a terra ali, mas dá pra gente... Paios. Se aproximar aqui, né? Vamos ver esse midland de ataque aqui também pra mim, né? Para dar aquela força. Guardiã. Acho que você alcança aí já, se eu não acampar, né? Eu vou te abençoar. Atenção! Eu vou ter que lutar todas as batalhas com esse cara aqui. Eu vou ter que lutar todas as batalhas com esse cara aqui. Eu lembro de ter lido alguma coisa na página do mod dessas heroínas aí. Eu lembro de ter lido alguma coisa na página do mod dessas heroínas aí. Que era a filha dele. Muito bem. Eu vou. Lídia. O Azavar tá... O Azavar sumiu. Ué, ele vai pra cá? O site é o seu. A gente conhece antes. Você já conhece quem eu sou? Vamos continuar indo para lá Esse cara aqui não reanimou os mortos para tentar defender as terras dele Então acho que não vai ser um problema Posto da perga negra Vamos fazer indústria Já está com o arsenal aí mesmo, bordelou É, eu precisava fazer esse bagulho aqui, né? Primeira capela Deixa o slot livre, vamos fazer uma fazenda aqui para dar dinheiro Marimburgo faz o arsenal E uma fazenda Se bem que faz indústria Melhor para a defesa Torachar, pode fazer aqui o negócio de pele E o arsenal não vai ter dinheiro Então faz o arsenal Não tem dinheiro também, ai meu deus E depois eu faço Estou com o cavaleiro verde livre para usar, hein? Acho que vou colocar um exército do Gusto aqui Explore que ele vai para nós Quando eu cliquei que eu lembrei que ele vai aparecer onde está o Lu Até ele chegar lá Até ele chegar lá Até ele chegar lá Agora vocês se encontram no meio caminho Deixa eu até confirmar com esse bagulho do Eagle Para ver se eu estou com uma bosta Você vai me atacar? Olha, velho O que você tem aí, velho? Ah, eu vou só te matar Não vai morrer ninguém, velho Estou com muita treta para resolver Cadê? Mixos Cadê o Eagle? Acho que ele não descreve todos aqui na página Ah, sei lá onde que eu tinha visto Estão Não sei se foi no próprio Discord Vai ter paz não, Amoraf A única paz é quando você estiver morta Isso é Bretonnia Isso é Bretonnia Pois é, né? É, o Eagle veio apeitar a gente com esse lance minúsculo, velho E está dando derrota ainda Rapaz, estou com medo Mas vamos ter que lutar Não tem jeito não Vamos lá Ok Mas como tem uns catapultos Vamos deixar ele vir até a gente O Senhor Vocês vão deixar no grupo só a larba deles Porque dependendo de onde o gigante vier Vocês vão ter que ir para cima dele Pega o High Ground aqui Arquias pode ficar aqui mesmo Ficar aqui quietinho na nossa Como é que eles estão escondidos? Nocturno ready Glória 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 Bom Ataí a fora A no que eu cliquei o cara some Sim, meu Lord Arquias a senhora A espalha Ela está montando uma martícora Afeira Ataí Afeira 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 Ele vai Afeira Afeira A gente não está batendo o Igor aqui, velho. Os salteadores dele já peguei, está de boa. Salteadores montados. Agora eu vou tentar acertar esses caras aqui, porque são antigrens. Tem muito que eu posso fazer com eles. Ele está querendo caçar a minha cavalaria. Por um lado isso é bom. E a outra está dando uma carruagem bolada aqui. Essa aqui ela usa machada e escudo. Ok. Vou deixar um cavaleiro de vocês brigando contra o Igor, já que vocês são antigrens. Acho que é o máximo que vocês conseguirem. Tenho que voltar lá para ajudar a minha galera que está sendo cercada. Pega aqui, pega aqui e pega ali. Deus nos ajuda! Esquaduras! Eu... morro, fãs! Nem escuro. Não escuro! Não escuro! Nem escuro! Não escuro! Quem é Edmund? Tem até um cachorro aqui, velho. Tem até os cachorros da casa dele aqui, Edmund. Quem é isso? Esquaduras! A gente tá cheio das surpresas agora. A batalha está pronta! Pegue isso! Espiritistas! Para Bratina! Rápido! Apenas! 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 Prontos para destruir! Os heróis da Bratina! Vem, rapazes! Prontos agora! A batalha está pronta! Os lãs ganham! Para o rei! Orders, meu lord! A batalha está pronta! Apenas! Glorico! Pode só matar agora as filhas e os cachorros! Devo que ela fale da presidência! O rei! E o rei! Quem está se tornando agora? Os heróis da Bratina! Os heróis do rei! Os heróis do rei! Antiga seu nome! Luz! Precisa do rei! Para o rei! Estão prontos para a senhora? Coloque-as! Coloque-as! Estou prontos! Começam! Começam! Pegue-se prontos! Com as mãos! Com as mãos! Com as mãos! Doutes da Hora! Precisa-os! Estou impressionado com uma chave dessa daqui, muito foda! Tudo bem que na montanha ela quase não vai usar, mas ainda assim... muito foda! Estou batendo no cachorro e no cachorro estava ganhando! Correu, maravilha! Isso é mais fácil fazer o Egg correr do que matar ele. Não tenho dano suficiente para ganhar da cura dele enquanto ele está em combate. Infelizmente... O cachorro está quase... Apareceu o caverninho aqui, beleza. Esquece o Egg, vamos pegar outro herói ali. O protetor da terra! Força! Vamos continuar! Agora! É uma honra! Estou preparado para o fogo! Muita ele! Muita ele! Muita ele! Muita ele! Muita ele! Muita ele! É uma honra! Muita ele! É uma honra! É só isso! É isso, rapazes! Nós somos segredos! Para as mulheres! 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 Querem os done! Para as mulheres! Para as mulheres! É uma honra! Muita ele! Faz essa para nós! direto para recuperar tropas. Aí é bom que eu já posso trocar os cavaleiros para o cavaleiro mais forte. Eu tenho os dois lutando. Morreu, porém o Aegon segue e fica forte. Acelerar, né? Não tem muito o que fazer aqui. Se ele não correr, ele mata todo mundo. Fica para ele matar todo mundo ainda, sendo bem sério. Os cavaleiros já foram quase todos já. Etertilearia aí. O cara vai solar todo mundo. O cara simplesmente vai solar todo mundo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Perdão! Boomin! Aquele chão! Colocam lá! Knights do Elm! Não lembre que suas vós! Minha roda Olryck! Caraca eles! Boomin, pronto! Não dá pra porradão com ele também, foda-se! Acho que morrido não é o cara que tá com a espada brilhando aí. Não dá pra porradão com ele! Em uma vez! Lá me abriu! Parece que eu joguei 3 anti-grandes nele pra dar dano no começo da briga, hein? Tentando pegar uma distância aí, cataputa, pra dar umas pedras na cabeça dele, hein? O rei! O rei! O rei! O rei! Vou até ficar brincando de dar psycho charge no cara que veio. Deixa ele distraído, acha um ponto cego, corre pro senhor do meu exército. Daí mexendo nas postas dele pra dar dano. A única forma que eu tenho de dar dano nele. Mais um... Mais um... menos um pouco. Você não obedece nenhum dano? Mais um pouco! Flipo it, destaque e des artiste! Mas já pronto... o rei! Pessoal Lítico! Apessoal Direi, hoje em relação àCómo G Including! estou junto com você... a velocidade! Deus no so喔! A certo! Para a égua! Por uma vez! Por uma vez! Amém! Amém! Oh não! Espere! Para a rua! Nós lutamos para a Bretonnia! Fugiu de distração! Ai meu Deus do céu! Socorro! Meu Deus! Um tapa de quase me matou! Nossa senhora! Correu! Correu no último segundo! Sim! Arteiros! Protegue a Bretonnia! Que que é isso? Descobre! O que é isso? 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 Lutzes! Bússes! Senhor! Senhor de Quentonnia! Pegue o que é isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um espaço! Apenas para os inimigos! Apenas para a rua! Apenas para a rua! Apenas para a batalha! Apenas para a batalha! Apenas para a batalha! É a única maneira! O que é isso? Apenas para a batalha! Estou com você! Um espaço! A glória da senhora está perdida! A batalha! Apenas para os companheiros! Apenas para a batalha! 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 O rei! Apenas para a batalha! Cutuca! Cutuca! Apenas para a batalha! Para os inimigos! Apenas para os inimigos! Aparece para a batalha! Mano, itens para a batalha! Mano... Caralho! O cara matou o exército inteiro. 466 kills, sem magia, hein? Esse efeito é pra poucos. Não, o dano é fixo. Acabou, velho. Caralho, o cara tá muito forte, velho. Acabou! Não, ainda dá rebaixo ainda não, velho. Bom, nossa janela, surpreendentemente, está vivo ainda. Respirando por aparelhos, mas ele está vivo. E agora é o... Nossa, é agora. Esse era o meu plano desde o início, Eagle. Porque agora você perdeu. Você ativou minha carta na madilha. Perdeu, lixo. Lixo! Vem lutar o caralho que eu vou lutar, velho. Bicho roubado da porra, velho. Acho que o meu jogo crashou. Hum... Ou vai aparecer muita coisa. Top. Começou, começou. Ação escura. Vou meter o Recuarius. Eu sei que ele vai morrer de qualquer jeito, mas... Mete o Recuarius aí. Demora pra atacar de novo, meu Deus. Tá, agora vai morrer todo mundo. Tchau. Muito bem, Eagle. Muito bem, Eagle. Você venceu essa graças ao que eu juro que eu tinha crachado. É, aparentemente era o Eagle que eles me sacanearam. Então tá bom, né? Fim do Matador dos Deuses. Nem toda fé e devoção serviu impedindo que o príncipe do demônio perdesse para um general de qualidade muitíssimo superior. Ao menos naquele dia. Derrotou o príncipe do demônio. Relações diplomáticas mais 20, conquiste leve e desgaste menos de 50% de baixo por qualquer tipo de desgaste. Tá, voto concluído. Destruído. Glabizarro foi destruído. Lidia. Vamos colocar mais um pra você aí. Comprometendo-me absolutamente a todas as virtudes justas, eu irrealizo minhas ações com retidão e bondade. Perpetualmente buscando me libertar do cativeiro moral e abandonando os grilhões dos vínculos materiais. Restando apenas minha mais sincera dedicação à dama. Vamos colocar... Viramento de valentia. Morreu seu carinha, você não me chamou aí de... Bundão? Seu carinha que morreu. Que coisa, não? Que coisa, não? Profiteça. Ahn... Pode subir... Ah, aqui você não vai conseguir subir. Sobe pra cá. Eu vejo o caminho. Eu vejo o caminho. Você me honra. Pode colocar... Pode colocar... Vou colocar... Manticora... Padre coloca... Escudo da fé... E a defesa corpo a corpo. E a defesa corpo a corpo. Ahn... Pode colocar esse daqui que é bom. Ahn... Pode colocar esse daqui que é bom. Eu vejo seu coração. Cara, eu não assisto o vídeo do Porto dos Fons nem se alguém botar uma arma na minha cabeça. Dê! O que é bom? A senhora do favor. Luan Leoncourt. O rei está com você. Dê! Para a senhora! Dê! Dá pra sonorar o alcanço ali. Dê! 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 Coloque eles! A glória da senhora seja por você. Eu vou, Theda! Eu posso fundir aqui, que eu acho que você vai precisar de uns item fodido para brigar com ele, galera. Acho que não tem muita coisa. Provavelmente vai ter mais aqui, né? Essas daqui... Eu vou fundir para liberar uns item para poder fundir e pegar um item mais fodido ainda. Bandeira diferente não dá para fundir, né? Uma dura do destino. Você está com a M do Discord. A M do Discord é bom para... Tirar x1 com alguém. Escudo Graal. Olha, eu vou fundir isso aqui para sair um item roxinho aí, velho. Olha só, eu nem fiz a busca de espada de coroner e cá está ela na minha mão. Ahn... Esse daqui também... Ouro obscuro de Arnisipal. Acho que ele não pode colocar para a magra que está no seu exército. Ouro obscuro de Arnisipal. Acho que ele não pode colocar para a magra que está no seu exército. Ouro obscuro de Arnisipal. Finds arnisipal e abrigo pessoas. Bandos troisième25os remutados, Conexia. Adiós. A senhora luta! Acontece, né? Quem nunca? Peçado Bowman! Eu já sei que as torres deles vão estar mais ou menos aqui, uma aqui e uma aqui, né? Então dá para a gente se preparar para isso. Nós estamos prontos! A estratégia é a mesma, né? Primeira coisa, explodir as torres dele. Uma já está aqui. E a outra... É essa daqui. Aí você pode vir para cá... Vem para cá... Trás o Padre, trás a Relíquia, trás a Maga... Esse aqui tem 5 mil pontos, então vai ter mais de uma torre, com certeza. Mais que duas, na verdade. Uma torre de três aqui também. Essa eu vou mandar o meu general lá derrubar. Paz lá... Paz lá... Strás o Padre, trás a Guerra... Senhor, atrás para a Glória! Ter Beleza! Vem para a roubada! Bulte-a! Arnold Peller, casal! Quero Newly, volta para o palco! Há mais! As montadas! Eu posso colocar dois arqueiros para ficar flanqueando eles aqui. Pronto! Preciso para a batalha! Ela está em ordem! Ataca! Sim, meu Lorde! Eu vejo muito! A velocidade! Eu vejo que eles estão ali! Estoura eles! Não! 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 Pronto para ficar soltando! Quebrada da torre, show. Acho que agora não tem mais nenhuma. O que é isso aqui? Escalpelobo. Cabral do reino. Ameaça intensa. Complicado, hein? Ataque! Ative! Infantilidade! Ative! Ative! Pelgrame! Ative! Arrões prontas! Pelgrame! Ative! Escalpelobo! Escalpelobo! Clica! Por a senhora! Nós lutamos pela Bretonnia! Ative a Bretonnia! Ative a Bretonnia! Nós servimos a nossa elite! Agora! Pelgrame! Ele é o Senhor! Escalpelobo! Se não acabar lá, ele não vai te fazer nada. Ele é o Senhor! Ele é o Senhor! É o Senhor! Atenção! Atenção! Ative a Bretonnia! Ative a Bretonnia! Ative a cruz! Mas caixa? Atenção! O Senhor! Os Papelos prontas! Atenção! Glória a Deus, Trebuchet! Já está feito! Já está indo! Faz o seu pedido! Mas não é nada! Não é de tanta gente! Caramba, calma aí! Marchando! Vem! O que você paga? Certo, meu senhor! Noble e Paias! Honorable e Glória! Arm de Glória! Por favor, desce a senhora! Vem! Não vai! Vem! Vem! Não! Faltores! 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 Glória a Deus! Mas Vícer está ali, maravilha! Faltores! 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 Rua! Faltores! 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 Faltos! Parece o cavaleiro do Carlos de Khorne também, melhor pegar ele primeiro Vamos pegar o ponte, mas não precisa só pra ganhar bola, mas vamos dar o debuff ali que a gente ganha mais A escala do Carlos derreteu completamente O Stapelow também já foi Você pode bater Ves Saltadores ali agora sozinho, se consegue Senhor de Moutonia! Infantria! Na luz da senhora! Ves Pilgrimas! Sim, Senhor! Certo como o furo! Honorable, antes de crescer! Ai... Você pode vir pra cá! O que você sabe? Bato, filgrimas! Estamos prontos! Nós estamos prontos! Apenas! O que você está batendo? Apenas! 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 Interessante escolher de duas armas... A gente tem que tankar tudo isso! Dane muito alta! Aqui! Pode jogar o buff... Chegar a galera também... Perfeito! Vocês devem estar fortes pra caralho